Fala Moto Aventureiro, Moto Aventureira, tudo certo? Seja bem-vindo ao canal, estamos aí de Tenerê 250, como deve ter notado no último vídeo, caso não tenha visto eu vou deixar na descrição, eu fiz um vídeo de apresentação da moto, enfim comprei a moto que eu vivia falando que a gente ia comprar as motos para fazer as aventuras e tal, compramos a moto, já fiz na verdade algumas aventuras com ela, fiz umas viagens, duas viagens com ela, interior da Serra Gaúcha ali, Serra Gaúcha interior, uma das viagens foi bem longa na verdade, cerca de 400 quilômetros, saímos mais ou menos 8h30 da manhã de casa, rodamos muito, entre 3 motos, uma GS310, uma Sportster e a Tenerê, fechou aí quase 400km e cerca de 12 horas na rua, claro, a gente parou para comer, parou em posto de gasolina, parou para descansar, parou para tirar foto, enfim, mas andamos bastante cara, engarupado, tá, e o que eu tenho para dizer é o seguinte, valeu, e cara, a moto realmente assim, atendendo todas as expectativas, claro que eu li muito antes de comprar a moto, li bastante, pesquisei, vi ficha técnica, opinião de caras que tem, que já tiveram a moto, e eu já sabia bem o que esperar da moto, né, eu já sabia assim os pontos fortes, pontos fracos, defeitos da moto, tudo, mas cara, ela até que me surpreendeu bastante, assim, é, desempenho dela na estrada, desempenho no dia a dia, a moto realmente surpreendeu bastante cara, é, valeu assim, a cada centavo investido nela, algumas coisas eu coloquei como... algumas coisas eu tive que, eu já equipei ela, como esse protetor de carenagem, o baú que a moto não tinha, né, isso aí são coisas que eu tive que colocar nela, isso aí eu tive que comprar pra moto, mas não gastei muito mais do que isso, mas assim, o desempenho da moto é realmente muito bom, falta ainda fazer o teste na trilha, ainda não fiz trilha com ela, trilha não, mas aquele off-roadzinho pesado, sabe, aquele eu não peguei com ela, ainda estamos em busca do, do off-road, mas a moto me surpreendeu na estrada, eu esperava, eu não esperava um desempenho tão bom na estrada, por exemplo, engarupado, subindo serra, cara, ela vai bem, a gente fez a viagem ali com a, essa viagem de 400km, a gente fez ali numa, numa cruzeiro de 100, 110km por hora, e a moto foi que foi, velho, super bem, pô, engarupado, né, deu pra acompanhar bem os brothers, e, bom, dia a dia, né, rodando com a moto todos os dias, eu já rodei cerca aí de 1500km com ela, já troquei o óleo, inclusive, já tive que trocar o óleo, algumas coisas ainda estamos adaptando, né, mas, é isso aí, a moto tá aí, se eu fizer algum off-road, fizer alguma trilha, nesse meio tempo, entre editar e publicar o vídeo das viagens, eu vou dar prioridade a esses vídeos de off-road, trilha, enfim, esses vídeos mais aventureiros, entre aspas, né, que, essa é a prioridade do canal, né, é esse tipo de conteúdo, é o, é, é o, é o conteúdo mais, mais, aventura mesmo, mas, cara, o conteúdo que eu fiz das duas viagens, já é bem bacana, assim, dá pra ter uma ideia de como é a moto na estrada, como é a moto na estrada, fazendo umas curvas e tal, bem bacana mesmo, mas, é isso aí, espero que, que eu, acompanhe o conteúdo aí, vai, vai ter coisa bacana, cara, já tem, já tem conteúdo bacana, só eu tive meio fora, porque teve meio complicado o tempo pra editar os vídeos, pra, pra, pra separar o material, né, editar tudo certinho, isso aí dá um baita de um trabalho, e, trabalho dia a dia, estudo, vida, né, passeio, já, nesse passeio de 400km, a gente saiu 8h30 e voltou 8h30, então, consome um tempo, né, mas, vão acompanhando aí, o conteúdo, cara, assim, eu vou falar mais sobre a moto, fazer alguns, alguns reviews, fazer alguns reviews aí, sobre a moto e tal, né, então, vão acompanhando aí, vou falar sobre como tá se andando com ela, como vai ser off-road, enfim, estrada, gostei bastante, pra ser sincero, cidade, eu tô gostando, não, não sinto tanta dificuldade, pra, não sinto tanta dificuldade, pra andar, assim, com ela, na cidade, eu não acho ela uma moto tão grande, apesar de que ela fica mais larga, com os protetores de carenagem, não é uma moto que dá pra dizer, não é uma GS 1200, que, nossa, é impossível, não, é bem de boa andar na cidade com ela, trânsito pesado, onde passa a titã, a gente passa, entende, Guidão, por ter esse alongador aqui, já fica mais alto, já passa por cima do espelhinho dos carros, então, ficou bem tranquilo, e, no mais, só o que faltou mesmo, foi, foi pegar, off pesado com ela, eu tô curioso, pra ver como é que é, né, tô curioso, pra ver como é que é, andar no barro com ela, cara, pegar, areia, terra, pedra solta, esse é o tipo de rolê que eu vou acabar tendo que fazer sozinho, mas tô louco pra fazer, eu, aí, nesses rolês eu vou captar algumas imagens, tentar fazer um negócio bacana, mas, vamos acompanhando aí, cara, vamos acompanhando que, temos conteúdo aí pra entregar, temos conteúdo ainda, só, só o tempo de sentar, mesmo, e editar tudo, que, na maioria das vezes, o conteúdo que eu fiz das viagens, acabei não fazendo com, com o microfone, fiz só imagem mesmo, pra me concentrar, pra aproveitar, né, então, eu fiz somente de imagem, e, assim que eu editar, eu vou publicar, e vamos ver se vai ficar bom, né, até se, se, se alguém tiver feedback, pra dar sobre, o vídeo, sobre as imagens, exposição de câmera, áudio, cara, deixa o comentário aí, vai ajudar bastante, a questão de, de feedback, mesmo que seja negativo, pra que eu consiga melhorar os vídeos, o conteúdo também, né, se alguém que for do sul aí, conhece alguma rota bacana, conhece algum lugar, legal, pra, pra se aventurar aí, de moto, deixa no comentário também, vai ajudar, vou pegar, vou me informar sobre a rota, sobre o local, e, vamos procurar, procurar visitar esse, esse local aí, pra ver como é que é, né, talvez role uns vídeos bacanas, nossa, como bateu agora, bateu bastante bom, mas é isso aí galera, caso, caso vocês venham curtindo aí, ou se interessem pelo conteúdo, que está por vir, deixa um gostei, ou pelo menos salvo aí, na lista de vídeos que tu, que tu gosta, pra ir acompanhando os próximos capítulos aí, que vem, vem bastante aventura aí, aventura de moto, beleza gurizada? Tenham uma ótima semana, aproveitem, andem de moto, se aventurem, e é isso aí, até o próximo vídeo, valeu! Tchau!